Oba! Hoje tem receitinha aqui, gente, passando na sua telinha. Um mingauzinho de milho verde cremoso e delicioso. Eu gastei, gente, oito espigas de milho e já aí ela já está cortada. Bati, gente, no liquidificador com água, tá? A primeira batida e coei. Depois, gente, de ter batido tudo de novo, eu comecei a coar. Aí que está o segredo. Eu coei para tirar todo esse pozinho aí, que é esse pozinho que deixa ele duro. Eu tiro tudo para ele ficar bem cremoso e gostoso, saboroso. Depois eu coloco açúcar a gosto. Coloquei bem pouquinho porque eu ainda vou usar, gente, uma lata de leite condensado aí, né? Uma caixa. Coloquei um litro de leite e fui mexendo, gente, até engrossar. E ele começar a ferver. Depois, gente, eu coloquei, né, mais um pouquinho de leite. Ao todo eu gastei uma caixa e uma caixa de leite condensado. Misturei, deixei ferver e ficou essa delícia aí. Ele não rende, gente. No tirar todo o pozinho ele não rende, mas fica delicioso. Não dá problema. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.